O caminhão vai passar por mais de 30 cidades de diferentes estados do país levando conhecimentos sobre o 5G e as possibilidades de aplicação da tecnologia. A carreta traz exatamente esses exemplos de aplicações práticas onde você com inteligência artificial, uso de drones, você consegue fazer um monitoramento dentro da agricultura, monitorando pragas, levantando informações em tempo real. Você tem exemplos aqui da utilização no ambiente industrial, onde você consegue fazer o monitoramento da qualidade de um processo produtivo, como placas eletrônicas, identificando não conformidades, automatização de portos no setor logístico. A combinação da tecnologia 5G à inteligência artificial permite a detecção e a contagem de pessoas e possibilita ainda detectar se um equipamento de proteção individual está sendo utilizado. Eu vou colocar agora esse capacete e a aplicação vai mostrar na hora que eu estou usando o equipamento. São disponibilizados óculos de realidade virtual e aumentada, possibilitando treinamentos e simulações. Os alunos do Senai fizeram cursos sobre a tecnologia de quinta geração e visitaram o caminhão na sequência. Quando a gente veio pra cá foi uma coisa surreal, porque é muito interessante. Tudo que a gente vê aqui da tecnologia e como as coisas estão cada vez mais à frente, foi super legal. Tudo que a gente viu, tudo que a gente estudou, tudo que a gente aprendeu. Então assim, você consegue ver um motor que você vê todo dia em um veículo em aberto de funcionamento no mundo virtual. Quem sai da teoria, pra aquele momento virtual ali, realidade. Apesar que a gente tem aulas práticas também com motor em bancada, mas agora a gente também tem um mundo virtual que eles podem imaginar que esteja movimentando aquele motor ali de uma forma leve.